Em dia com o Ceará, o mais completo informativo do Estado, o mais completo informativo do Estado, no meio do dia, no meio do dia. Apresentação, Rogério Gomes e Cláudio Teran. A partir desta quinta-feira, dia 1º de junho, o preço do litro da gasolina em todo o país deve sofrer uma variação para mais. Isso levando em conta que a Petrobras tinha anunciado uma queda no valor tanto do litro da gasolina como do gás de cozinha, mas essa variação para mais, Teran, tem relação exatamente com uma nova forma de cobrança do ICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, que é a principal fonte arrecadadora dos Estados. Agora, o percentual de cobrança do ICMS no combustível, na gasolina, será uniforme, ou seja, será o mesmo percentual para todos os Estados do país. Essa variação aqui no Ceará, a expectativa é que o preço da gasolina deverá variar para mais, em torno de R$ 0,08 por litro. Por outro lado, o Netran resolve aquele problema da queda de arrecadação do ICMS, que foi registrada no governo passado, do ex-presidente Jair Bolsonaro, que tentou baixar o preço de combustível na marra, tirando o dinheiro de arrecadação dos Estados. O governo está tendo um trabalhão para reordenar esse mercado, vamos dizer assim. Primeiro, pelo intervencionismo desmedido do governo passado, que redundou, inclusive, nessa invasão da competência dos Estados, como foi a ação bizarra de tomar, de tungar o ICMS dos Estados, coisa que, inclusive, feriu o Pacto Federativo. Agora, nós estamos lentamente reordenando esse mercado. O que a gente ainda vai depender muito, Rogério, penso eu, é de um grande teste em relação ao mercado internacional, porque o governo mexeu nas regras, em relação àquelas regras que vinham desde o governo Michel Temer, o governo Bolsonaro sabotou também essas regras, e agora temos uma nova realidade. Claro que para o consumidor final, ou seja, todos nós, o que interessa é o preço mais baixo pelo litro do combustível. Por outro lado, a gente quer saber de que maneira Estados, municípios, a União Federal não vão perder dinheiro com essa arrecadação. É preciso lembrar também que combustível é fundamental para a vida, para a economia, para a subsistência. Participa e faz parte de toda a cadeia produtiva, Rogério.